Qual o seu nome? João? João acabou de pegar uma carpa cabeçuda Bruta! Olha ela aí pessoal, ó Bruta! João acabou de pescar Traz ela, essa? Isso, vai pro saco Vai pra água quente Pega ela na mão, João Carpa bruta, aí Olha aí galera Tamanho da vichona Olha isso aí Olha aí galera, bruta Olha o tamanho da bruta que o João pegou Só alegria Não vai escapar não Vai pro óleo quente Carpa bruta Beleza Beleza Vai, vai Vai cruzar ali Você vai perder o peixe Qual o seu nome? João João, uma pesca do João de uma carpa Bicho bruto Bicho bruto Se tiver vindo se avisa, João Pra mim ir mais perto Tá vindo? E como vai pegar agora? Olha, cara Olha, bicho bruto É grandona, hein? É, mas tá Agora ela, ela Joga pra fora Joga pra fora Joga pra fora Cinco, seis quilos Cinco, seis quilos Só o rabo Só o rabo É isso aí, rapaziada Aí, pode despertar Mais uma bruta Capa bruta Capa bruta Essa vai pro saco Cadê o passaguá? Traz o passaguá A bicha é boa Essa veio de longe, hein? Vem do ABC Da primeira balsa, hein? Da segunda balsa É É Deixa eu pegar só ela Só E a grandona mesmo Pega só ela Vem Toma a linha Toma a linha Eita Sai daí Essa é a maior zona Do que aquela Que veio na minha Aê, garoto Isso aí, João Essa já era Vai pro óleo quente Porra Porra Essa arrebentou Com a boca do pau Até eu vou querer Tirar a foto, cara Até eu vou querer Tirar a foto, hein? Olha aqui Jocuela na mão Tem que mandar pro amigo Graça Pera aí Deixa eu gravando aí Que eu vou mostrar O tamanho da bicha A bruta Essa veio do ABC, hein? O cara não consegue Não levantar ela Tão pesada Que a bicha tá Só levanta o ABC Aí sim, hein? Show de bola Vem, vai Aí, João Não escapa Escapa não Pra casa Aê Olha aí Olha o tamanho Da bicha aí, ó No detalhe Pra vocês aí, ó Passeia na câmera aí Do pescador A bruta A bruta Beleza? Isso aí, rapaziada Tchau